Ceguinha, a gente tem que fazer o quarto da Duda assim, a Duda tira a tomada e o quarto tá tudo assim. O quarto tá assim. E o que a gente vai fazer no quarto da Duda? A mãe significa assim o problema. Como vocês viram aí, gente, que o Luca falou, hoje nós vamos arrumar o meu quarto, gente. Olha ali, minha mãe diz oi, mãe. Arrumar o seu lixão. A minha mãe tem essa coisa com o meu quarto de que eu vivo num lixão. Isso, e tem um bicho ali, eu acho, gente. Eu tô vivendo mesmo num lixão, né? É. Acabei de encontrar um bichinho ali. Mas enfim, gente, vamos reorganizar meu quarto. Por quê? Vocês sabem que eu tenho uma tendência a ficar um pouco impediada com o meu quarto sempre do mesmo jeito. Porque o meu quarto, gente, ele é um mini cubiculuzinho. Olha aqui. Você é doido? O quarto é enorme, Eduarda. Deixa eu te ir de ser faladeira. Tudo bem. Meu quarto é grande, só que a minha cama é muito grande, gente. Olha isso. Ela ocupa praticamente tudo. É isso aqui que eu tenho pra passar, sabe? Eu fico meio perdida em como organizar ele. Só que dessa vez eu pensei em uma organização que eu acho que vai ficar legal. Então eu quero trazer vocês comigo pra vocês darem opiniões se fica uma organização legal. Você acha que vai ficar bom? Eu acho que você poderia fazer um quarto do Steet pra você, assim. É todo estiloso, com as paredes todas de Steet. Você adora o Steet? Eu tinha que fazer do Steet da Bluey, né? Ih, acho que é da Bluey também. Você adora Bluey. Gente, eu adoro a Bluey. Eu sou a pura Bluey, assim. Oi! É um pouco vergonhoso falar com 15 anos. Uma das minhas séries favoritas é desenho animado. Mas, gente, eu adoro a Bluey. Você vai pro, pro, pro. A Disney prefere o Steet do que a Minnie. Ah, não. O Mickey e a Minnie são os mais especiais. Mas é porque o Steet é muito bonitinho, né, gente? O Steet é o Steet, né? Ele é todo fofinho. Vamos começar a organização e vocês vão vendo como que eu tô pensando aí. Então faz um quarto da Disney. Exatamente. Vou fazer um quarto da Disney. Com a minha cabeceira, com a cabeça do Mickey. Perfeito, gente. Vai ser isso. Gente, ela botou o Luca pra varrer, porque ela diz que não sabe varrer. Olha que cara de fala. Todo mundo consegue varrer. Olha o quarto dela. Isso aqui é roupa limpa que eu trouxe pra ela guardar. Você não? Só você que não, viu? O seu irmão de quase três anos falou que todo mundo consegue varrer. Só você que não. Isso é vergonhoso, Eduarda. Pega essa vassoura e vai varrer seu quarto, vai. Gente, eu vou mostrar a quantidade de cabelo que tem no chão da Eduarda. Garre pra mim, por favor. Como é que é? Não, pode ir varrendo. Toma. Bora, Duda. Vamos agilizar, vamos agilizar. Mas eu vou demorar muito. Vambora, Eduarda. Eu vou descer, eu vou deixar você sozinha com esse quarto bagunçado. Lucas, você vai empurrar a cama? Tudo bem. Ele ajuda mais do que ela, gente. Olha lá. Vou empurrar a gente. Peraí que eu vou te ajudar a virar essa cama. Vamos lá. Vai mais ou menos até aqui da vassoura. Vai até mais ou menos esse preto aqui. Olha. Olha a tela aqui. Não dá. E colocar assim, não vai ficar bonito. Vai ficar da mesma forma que tá. Eu acho que aqui tá tampando toda a sua visão, mas... Se tem bonito, é a paisagem lá fora. Olha lá, a porta dela mostra toda a paisagem. Ela quer botar a cama contra a paisagem. Mas é porque eu achei que ia dar certo. Eu não pensei naquela tomada ali. Olha o banheiro da Duda, gente. Olha que zônia. E aí? Então, você ia tentar botar onde? Ia pôr a alinha. Ela no meio, ó. Você queria? É, ia pôr a alinha assim, de lado. Então, vamos tentar outra posição, só. Olha a alinha assim, de lado. Você viu o canal da Duda? Deixa muito o quê? Um canati. Ai, que bonitinho, cara. Porque a Duda é uma boa irmã. Boa irmã. E tá arrumando o quarto dela. O quarto dela. Você achou que o quarto da Duda ficou bonito? Sim. Ai, sério? Obrigada, Luca. Você ajudou a Duda a arrumar o quarto dela? Sim. Duarda, que vaso é esse? Vixe, irmã. Tá cerrada. Olha, Luca. Olha que lixão. Que lixão todo. Manda ela lá. A Duarda, vai lavar o seu vaso. Vai limpar aquilo. Vai limpar aquilo. Gente, agora eu tô mudando um pouquinho da decoração, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais legal assim. Ali, em vez de colocar, tipo, nada, que era o que geralmente ficava, eu decidi colocar meus dois álbuns do Itzy ali. Só que eu acho que ainda vou colocar, tipo, mais um embaixo, pra dar uma diferença, sabe? Porque aqueles dois álbuns são iguais, são do Crazy in Love. E coloquei o Jean Cook ali em cima, porque sim. Aí embaixo eu coloquei dois livros, por mais que eu não leia. Eu coloquei esses dois que eu comprei quando eu lia. Aí eu coloquei dois livrinhos ali embaixo pra parecer que eu sou leitora. Desse lado, eu coloquei minha mini coleção de Pop Funkos. Essa rosa linda que a minha avó Tete me deu, gente. Olha que coisa mais linda. E ela acende. Depois eu vou mostrar ela acesa pra vocês. Peguei aqui meus perfumes. Eu vou colocar eles aqui também, pra dar, sabe, um arzinho diferente. Eu peguei algumas coisinhas de material escolar. E vou colocar aqui. Vou organizar isso aqui. Vou organizar esse negocinho aqui que o Luca jogou tudo no chão, gente. E lembrando que hoje não é reformando o meu quarto. E sim, reorganizando ele, gente. Quem sabe aí pra frente venha alguma coisa nova e tal. Não vou dar muito spoiler, não. Mas quem sabe? Só jogando assim no ar. Quem sabe? Pessoal, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu quarto ajeitadinho, gente. Eu tô assim, apaixonada. Ficou muito fofinho. E deixa eu mostrar pra vocês agora. Tcharam! Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei assim. Tudo bem que a TV aqui fica um pouco perdida, né, gente? Mas tudo bem. Vamos ignorar a TV aqui. Temos aqui a minha escrivaninha. Olha que fofo. Por mais que pareça que essa parte aqui ficou um pouquinho ruim, eu pego a cadeira e coloco aqui, assim, e consigo fazer minha maquiagem tranquila. Aqui, eu decidi colocar o computador e tá. Eu coloquei uma fotinha minha. Eu quero por mais fotos aqui. Então, eu depois vou ajeitar essa partezinha. Aqui, eu decidi colocar meus perfumes, maquiagem e o espelhinho. Agora, ele liga. Então, eu vou fazer todas as minhas maquiagens aqui agora, gente. Parte da cama, gente. A cama ficou no meio aqui. Eu achei muito bonito assim. Quando a gente começou a fazer, pra mim, tava muito esquisito. Só que aí, minha mãe falou. Nuda, se ficar ruim, se você não gostar, depois a gente muda. Tá bom, é móvel. Depois a gente troca. E aí, eu falei. Então, tá bom. Deixa eu dar uma chance. E assim, gente. Eu estou apaixonada. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, que ficou lindo. Aqui, eu coloquei a florzinha que a minha vó me deu. Os popfunkus e o meu terço. E aqui, fica o material escolar. Eu acho que eu vou trocar. Vou tirar o material escolar dali. E vou colocar outras coisas que eu use mais. Porque, querendo ou não, tá ali do lado da... Tipo, tá do lado da cama. E eu não vou pegar o material escolar do lado da cama. Então, acho que eu vou colocar nessa gaveta o material escolar. E ali, eu vou dar uma misturadinha com o que tá nessa gaveta. Tem carregador portátil, carregador do Apple Watch. Aqui, fica uma capinha que eu gosto de trocar. Essas coisinhas pra esse negocinho aqui que sai fumacinha. Meu relógio, óculos e tal. Essas coisinhas assim, gente. Então, acho que eu vou dar uma misturadinha entre esses dois. Colocar uma coisinha ou outra a mais. E ver como vai ficar. Enfim, gente. Mas ficou assim. Como eu falei pra vocês, não era uma reforma nem nada. Era só realmente, sabe? Uma... Uma reorganização. Porque eu já tava enjoada. Como tava meu quarto hoje. Tava muito tempo assim. Então, eu quis mudar um pouquinho, gente. E guarda-roupa vai ser o próximo episódio amanhã. Porque hoje eu não vou arrumar mais nada. Então, amanhã eu arrumo o guarda-roupa. E a gente vê no que vai dar. Porque ele tá uma bagunça, gente. Eu acho que eu vou passar umas 5 horas arrumando aquele guarda-roupa. Mas tudo bem. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.